Bem-vindos ao E2. O convidado para anorâmica desta semana é o Ministro da Educação e Ciência. É professor catedrático de Matemática e Estatística no ISEG, onde se licenciou e é membro de várias associações científicas internacionais. Foi ainda distinguido com alguns prémios internacionais pela sua atividade enquanto investigador. Há quatro anos assumiu este cargo governativo na coligação PSD-CDS, depois de ser durante anos uma referência crítica às políticas de educação do país. Temos connosco Nuno Crato. Seja bem-vindo, Sr. Ministro, à Escola Superior de Comunicação Social. Estamos exatamente numa escola que pertence ao Instituto Politécnico de Lisboa. Pergunte-lhe para si qual é a função dos politécnicos. Os politécnicos têm várias funções. Os politécnicos são instituições de ensino superior que, portanto, oferecem as licenciaturas, oferecem mestrados e têm algumas particularidades que lhes dão uma importância especial. Uma delas é a proximidade com o mercado de trabalho, a proximidade com o meio empresarial, a proximidade com a região em que estão incluídos, que é uma característica fundamental. Esta proximidade dá-lhes a possibilidade de terem várias relações com empresas, com o mundo do trabalho, neste caso, a vossa com certeza com o mundo da comunicação social. E pelo facto de terem, sobretudo, profissões práticas, por formarem pessoas que são profissionais, têm esta relação de que nasce muito, de que nasce a formação dos jovens, de que nasce a implantação do politécnico no mercado de trabalho e que nasce a sua influência nas diversas regiões. Nós estamos em Lisboa, é um caso um bocadinho diferente. Mas, mesmo assim, o Politécnico de Lisboa, o Instituto Politécnico de Lisboa, é um instituto que tem uma relação com uma série de atividades de empresas e atividades do mundo do trabalho que outras universidades não têm, terão outro tipo de relações. Os politécnicos, nas diversas regiões, sobretudo os politécnicos do interior, têm ainda uma função importante de colaboração com o ensino secundário, de atrair jovens para o ensino superior, de ajudar o ensino secundário a mostrar as possibilidades de emprego que os diversos jovens têm e a dar-lhes esta saída imediata que nós agora concretizamos nos chamados TESP, a saída imediata para o prosseguimento de estudos do ensino secundário para o ensino superior. O que é que são os TESPs que eu falei? Nós gostamos muito de siglas. São cursos técnicos superiores profissionais. De dois anos. De dois anos. Portanto, são cursos iminentemente práticos. Não quer dizer que os cursos dos politécnicos não tenham também uma componente prática. Qual é que é a diferença entre os politécnicos e esses de que fala agora? Eu diria que, atrevendo-me a dar um exemplo que talvez não funcione muito bem, mas para dar uma ideia de como nós vemos as coisas, um jornalista pode, um jornalista e um chefe de televisão, uma pessoa que, um produtor, será naturalmente uma pessoa com uma licenciatura de um politécnico. Pode ser mais, pode ter um mestrado, pode ter um doutoramento, não estamos a pôr limitações. Mas há pessoas que querem uma parte mais prática. Querem, por exemplo, ser operadores de câmara ou querem ser operadores de som. E para isso, se calhar, alguns deles não precisam de fazer um curso tão completo. Podem fazer um curso mais prático e, através desse curso prática, adquirir uma profissão imediatamente. Podem também depois continuar o curso e adquirir uma licenciatura num politécnico, por exemplo. Portanto, é mais uma porta que está aberta para os nossos jovens que se desejam inserir no mercado de trabalho, porque é uma das coisas fundamentais que nós... Mas seria um passo anterior aos politécnicos? Seria um passo anterior à licenciatura politécnica. São coisas que podem ter uma continuidade e podem não ter. Há muitos jovens que podem querer ter um curso de determinado teste, portanto, um curso de técnico superior profissional, estarem contentes com isso, desempenharem um bom trabalho e aí terem imediatamente um emprego e prosseguirem a sua carreira. Outros podem achar que querem prosseguir estudos, querem ter uma visão diferente, uma visão mais ampla, ou o caso do jornalismo que tem uma série de características que têm a lucrar muito com um certo tipo de estudo um pouco mais teórico e, portanto, para esses jovens, naturalmente, uma licenciatura de um politécnico será uma boa escolha. Este sistema binário politécnico-universidade, a vigora já desde 1979, foi aí que começou e, nessa altura, o objetivo era a massificação ao acesso ao ensino superior. Num artigo bastante recente publicado no Diário Público, os presidentes dos institutos politécnicos de Lisboa, Porto e Coimbra, que são os três maiores institutos politécnicos do país, com mais alunos, defendem que, apesar dos progressos, essa meta não foi plenamente atingida. ainda estou a citar, e que este modelo, portanto, este sistema binário está ultrapassado. Concorda com essa observação? Eu não concordo totalmente. Eu percebo a preocupação dos três presidentes dos politécnicos que escreveram, que têm tomado posição, não é só esse artigo que têm tomado alguma posição pública sobre isso, e percebo que o Instituto Politécnico de Lisboa e outros institutos politécnicos adquiriram já uma dimensão tão significativa que olham para si próprios como algo parecido com uma universidade. Mas eu acho que nós, o país, e os estudantes, temos a beneficiar com a existência deste sistema binário, em que há institutos que, pela sua natureza, estão mais perto do mercado de trabalho, estão mais perto de profissões mais práticas, oferecem, por isso, soluções aos jovens que estão mais viradas, viradas imediatamente para uma atividade profissional prática. E há, do outro lado, universidades que estão viradas, também podem estar viradas para atividades práticas, mas estão mais viradas para outro tipo de estudos. Para lhe dar um exemplo, com todas as limitações que os exemplos tenham, eu diria que ser jornalista é algo típico de um politécnico, ser teórico da comunicação social será algo típico de estudos universitários, será algo típico de estudos universitários. Há vantagens num e no outro, não quer dizer que seja melhor este ou que seja melhor aquele. É bom termos esta diversidade de ofertas. E também é bom que, tendo esta diversidade de ofertas, que haja premiabilidade entre os cursos. Por exemplo, não sei, naturalmente vai acabar o curso de jornalismo, estou a imaginar, e pode depois achar que há um mestrado que lhe interessa mais e que está numa universidade e pode continuar estudos nessa universidade. Assim como pode haver jovens de uma universidade que se revejam mais num mestrado que existe no politécnico, por ser um mestrado mais prático, mais virado para a atividade empresarial ou para outro tipo de atividade profissional imediata. Portanto, há vantagens nos dois sistemas. Nós temos... Mas o que eles defendem é mesmo que diferenciarem as instituições, não pela sua natureza jurídica, portanto se são politécnicos ou universidades, mas pela natureza dos seus projetos educativos e formativos. Certo, certo. Eu percebo isso. Concorda? Eu percebo isso, eu percebo isso. E o que me parece, em geral, é que os politécnicos têm e deveriam ter um projeto formativo mais virado para uma atividade profissional prática e que as universidades deviam ter um projeto formativo um pouco diferente, havendo esta permeabilidade entre os dois. Mas há vantagens nisso. Há imensas vantagens em nós termos um politécnico como é o Politécnico de Lisboa, onde existem estes cursos práticos de comunicação social. Se nós formos a certas universidades, há também cursos de comunicação social, mas que são muito mais teóricos. E que as pessoas que de lá saem, se calhar estão mais... Vai depender de tudo. As pessoas... Portanto, eu não estou a dar exemplos concretos de propósito, mas estou a imaginar uma situação típica. As pessoas que de lá saem estão mais vocacionadas para certos tipos de estudos de comunicação social e as pessoas que daqui saem estão mais vocacionadas e querem imediatamente ir trabalhar como jornalistas. Portanto, eu diria que temos aqui uma distinção, que neste caso da comunicação social pode ser vista assim e noutros casos pode ser visto de maneira um pouco diferente. Por exemplo, nós podemos ter um certo tipo de profissões, como sejam profissões associadas à saúde, que são típicas de politécnicos. E podemos ter medicina que é típica de universidades. Não há uns melhores que outros. Há uns que têm um tipo de empregabilidade, outros que têm outro tipo. Nós somos todos diferentes e, portanto, são ofertas para dar soluções diferentes a pessoas que são diferentes. A segunda solução que eles apontam é mesmo fomentar a partilha ou a junção de instituições. Concorda nessa parte? Portanto, haver consórcios entre as universidades e os politécnicos? Acho muito bem. Com certeza. Nós temos sempre insistido nessa ideia, na ideia dos consórcios, na ideia de conjugar ofertas e temos sempre dito que não faz muito sentido ter um curso oferecido com dez estudantes num local e dez quilómetros ao lado, ou às vezes menos do que isso, ter outro curso com dez estudantes. E que os estudantes beneficiariam se houvesse um curso oferecido em colaboração com as duas instituições em que os próprios professores pudessem colaborar com a outra instituição. e pode haver professores de uma instituição que viajem para outra e que aí dão a sua colaboração, porque têm outra especialidade e os próprios cursos, a própria formação dos jovens, pode beneficiar desse tipo de colaborações. Em fevereiro, o Conselho Coordinador dos Institutos Superiores Politécnicos propôs a alteração das regras ao acesso aos politécnicos, sugerindo de forma geral que a média de entrada resulte de uma maior valorização do percurso educativo, portanto, do estudante no ensino secundário em relação aos exames nacionais. O que lhe pergunto é porque ainda não respondeu a essa proposta que foi feita em fevereiro. É uma proposta que tem muitos méritos e para já tem um mérito decisivo que é o de colocar esta possibilidade de jovens completar o secundário, mas que não têm as condições exatamente de acesso e que podem adquiri-las mais tarde num politécnico, tem o mérito de colocar esta possibilidade para esses jovens. E, portanto, é uma proposta interessante desse ponto de vista e é uma proposta que ajuda o prosseguimento dos estudos dos jovens. Eu também percebo que alguns politécnicos tenham tido uma posição contrária. Nunca esteve em causa, pelo menos na nossa mente, no Ministério, nunca esteve em causa a ideia de se poder entrar num ensino superior sem os exames nacionais de acesso. Nunca esteve isso em causa. Portanto, o que está aqui em causa é haver uma ponderação ligeiramente diferente. Portanto, é uma proposta que estamos ainda a pensar. Mas o caminho será a média do secundário contar mais do que o exame nacional? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Os próprios politécnicos, como sabe, não estão todos de acordo. A larga maioria está de acordo com essa proposta, mas há alguns politécnicos que não estão de acordo com isso. Mas eu volto a repetir, é uma proposta que teve um mérito muito importante, o mérito de colocar esta possibilidade de valorizar mais o percurso do secundário, dar ao mesmo tempo a oportunidade aos jovens de ingressarem no ensino superior e completarem a sua formação no ensino superior. Neste caso estavam em causa os institutos politécnicos, claro. Mas estando nós a um mês e meio, dois meses, das candidaturas ao acesso ao ensino superior, não vamos entrar numa definição? Há a altura em que o assunto será definido, como é evidente. Portanto, será antes desse... Antempadamente. Muito bem. Os cursos, aliás, estão impedidos de aumentar as vagas se a taxa de empregabilidade for inferior à média nacional e também à taxa média de desemprego na própria instituição. Quase metade, 41%, no ano passado, estavam nesta situação. Faz sentido limitar estas vagas em cursos que têm uma procura muito maior, cerca de 8 ou 10 vezes superior até à oferta que se dá, ao mesmo tempo que o Governo propôs aumentar o número de vagas em cursos onde a oferta não é tão grande, como engenharia e ciências. Faz sentido? Nós temos que ter todos consciência do seguinte. De dois aspectos. Deixe-me falar... Acho que este assunto é muito complicado e, portanto, nós devemos... Eu não diria complicado, mas é complexo, é multifacetado. Devemos olhá-lo de várias maneiras. Um jovem pode querer, tem o direito de o fazer, e isso deve ser apoiado, de entrar num curso e concluir um curso onde o emprego é difícil. Se assim não fosse, havia certos cursos que não funcionariam. E nós precisamos de cursos onde o emprego é difícil. Pode dizer apenas por formação pessoal e humana, sim? Por formação pessoal e humana, por dedicação, por interesse, por vocação. Há pessoas que têm uma vocação que corresponde a determinada profissão onde o emprego é difícil. Mas isso não é mal nenhum. Essas pessoas podem, sendo o emprego difícil, crer essa vocação, estudar, tornarem-se excelentes nessa área e acabarão por ter sucesso. Isso não tínhamos dúvidas. Acabarão por ter sucesso. Mas o que é preciso ao mesmo tempo terem atenção é que há jovens que seguem determinados cursos, não porque tenham uma vocação especial para isso, mas porque lhes parece que são cursos ou que são mais fáceis, ou porque lhes parece que são cursos que lhes vão dar uma saída profissional e não vão. E não vão. Não vão a muitos deles, a outros irão, não vão. E nós temos que dar este sinal aos jovens, dizer, olhem, vocês têm o direito de se escrever aqui. Mas, reparem que o emprego que daqui resulta tem estas e estas limitações. Portanto, é uma escolha que eles têm que fazer conscientemente. Nós publicámos, criámos um portal chamado Infocursos, onde temos esta informação toda, toda a questão online. Portanto, onde se diz a empregabilidade dos cursos, as médias, a constituição, o número de alunos, o número de alunos, o sucesso que têm, o número de alunos que entram, o número de alunos que concluem. Para os alunos ficarem informados. Para ficarem informados. Porque a informação é uma coisa base para os alunos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que dar este sinal, no sentido de que, se as pessoas vão, se não vão para um determinado curso, por terem uma vocação especial para eles, mas apenas porque lhes parece que é mais fácil, lhes parece que há uma saída, temos também que lhes explicar que, se calhar, a saída por ali não é muito fácil. e que mais vale prepararem-se melhor noutras áreas onde a saída e, portanto, a sua realização pessoal também será melhor. Essa perspetiva não é demasiado direcionada para o mercado de trabalho e não para a formação pessoal e humana da pessoa, do aluno, neste caso? Eu acho que as duas coisas se complementam. As duas coisas se complementam. Porque, também, todos nós, a não ser aqueles que são ricos, há na ciência, todos nós, a determinada altura, vamos nos inserir no mercado de trabalho e, portanto, queremos estar bem preparados para nos inserirmos no mercado de trabalho. Eu acho que compete, neste caso, ao Estado dizer aos jovens, olhem, se vocês querem inserir-se no mercado de trabalho, vocês estão a estudar porque querem inserir-se neste mercado de trabalho, com este curso têm mais possibilidades do que com este, com este têm mais do que com aquele. Portanto, nós devemos dar essa informação aos jovens. Eu volto ao princípio daquilo que eu estava a dizer. Se um jovem pretende estudar uma determinada matéria que ele ache que é aquilo exatamente em que ele é bom, é aquilo exatamente que lhe interessa, deve ter o direito de o fazer. Diz-se que para os melhores há sempre lugar. E para os melhores há sempre lugar. Mas deve estar avisado do que se passa em relação a essas áreas. Porque, infelizmente, não há emprego em todas as áreas. A questão das bolsas sempre foi uma questão prioritária para os alunos do ensino superior, mais ainda com a crise económica e financeira que atualmente vivemos. Está a ser revisto o regulamento de atribuição de bolsas. Em que direção é que estão a caminhar os trabalhos dessa comissão? Exato. Nós tivemos, desde que começámos a ser governo, nós demos uma atenção enorme à questão das bolsas. Quando chegámos, o sistema estava com grandes falhas, não havia uma ruptura financeira mesmo. Nós conseguimos equilibrar as contas, conseguimos mobilizar recursos para as bolsas e conseguimos melhorar o regulamento de bolsas sucessivamente. Tivemos sempre a melhorar o regulamento de bolsas. Neste momento, as bolsas são atribuídas não tendo em conta o agregado familiar, as dívidas do agregado familiar. Não sei se se lembra que houve uma grande polémica sobre isso. O valor médio das bolsas subiu, o número de bolsas aumentou, o tempo médio de apreciação das bolsas encurtou-se dramaticamente. Portanto, têm vindo a haver progressos no regulamento de bolsas. E isto tem sido feito todos os anos. Este ano, como muito bem disse, houve um grupo que levantou alguns problemas sobre a bolsa e que sugiriu algumas melhorias. Essas melhorias estão a ser quantificadas e estão a ser feitas as chamadas simulações. Ou seja, se de facto esta melhoria for feita, há estudantes que vão beneficiar disso ou não. Tem resultados práticos? Se tem resultados práticos ou não, estamos ainda nesse estado e portanto não temos resposta positiva ainda para dar. Mas há uma coisa importante aqui, é que as bolsas da ação social têm vindo a desempenhar o seu papel, têm vindo a haver mais estudantes abrangidos pelas bolsas, o valor médio da bolsa tem de subir e o sistema tem sido mais eficiente. E esta apresentação dos trabalhos da comissão será feita até ao final da legislatura? Sim, sim, sim. Outra das grandes preocupações dos alunos, e também tem a ver com a crise, é realmente quando saem do ensino superior, o que é que o governo atualmente está a fazer para que o setor privado também crie mais emprego jovem? O governo está a fazer muitas coisas nesse sentido, mas repare que o essencial para que se crie mais emprego jovem, aliás o essencial para que se crie mais emprego, é que a economia cresça, a economia tem a sua própria dinâmica. Não funciona, nenhuma economia do mundo funciona à base de subsídios, à base de retirar um bocadinho de dinheiro daqui para dar aqui. Nós podemos, e temos feito, e o Ministério do Emprego e Segurança Social tem no feito, atribuído uma série de bolsas de inserção no mercado de trabalho, tem estimulado a que as empresas possam recrutar jovens, e tudo isso tem tido algum efeito. Em geral, o nosso desemprego é elevado, mas reduziu-se muitíssimo. Nós chegávamos a ter o desemprego de 18%, baixou para 17%, 16%, neste momento estamos com um desemprego de 13%. Não estou a falar do desemprego jovem, estou a falar do valor global. O desemprego jovem é bastante superior. O desemprego jovem é bastante superior, mas o desemprego tem vindo a baixar. Eu acho que isso é algo que é importante perceber-se para dar alguma esperança também a todos nós, especialmente a vós jovens, é que o desemprego tem vindo a baixar. Claro que o desemprego é um grande flagelo, mas tem vindo a baixar. O essencial que nós temos a fazer para reduzir o desemprego é dar condições à economia para que a economia se torne mais competitiva. E tornando-se mais competitiva, e está a ser mais competitiva, e está a conquistar mercados internacionais, e está a exportar mais, muito mais do que exportava, criando essas condições, criam-se condições para haver emprego também. No que se refere à educação, sobretudo, há um papel muito importante. É que se nós estivermos a ter sucesso na formação dos nossos jovens, se essa formação corresponde a necessidades do mercado de trabalho, e corresponde à evolução da economia, que é toda ela no sentido de ser, e queremos que seja, e tem sido, no sentido de se transformar em uma economia mais moderna e mais competitiva, nós estamos a contribuir também para a empregabilidade dos jovens. E, portanto, a criação de emprego não é só o desenvolvimento da economia, é o desenvolvimento da economia e é também os jovens terem a qualificação necessária, adquirirem as qualificações para poderem ter emprego e ter sucesso na vida profissional. Ficando nisto realmente do desemprego jovem e falando dos estágios, só 34% dos estagiários, isso são dados do ano passado, ficaram imediatamente nessa empresa onde fizeram o estágio. Aquilo que lhe pergunto é se estes estágios estão a cumprir o papel que é realmente dar um emprego ao jovem que o faz. Eu não tenho números pormenorizados sobre isso e diversificados, mas os estágios são muito importantes para os jovens por várias razões. Primeiro é um primeiro emprego, mesmo que seja um emprego não remunerado, é um primeiro contacto fora do contacto que têm enquanto estudantes, o primeiro contacto que têm com a profissão que almejam, com algo relacionado com a profissão que desejam ter. E isso dá-lhes, a partir do ponto de vista curricular, traz-lhes um benefício, que é o benefício de já terem trabalhado nesta empresa, já terem tido esta experiência. Claro que nós desejaríamos que os jovens tivessem emprego mais rapidamente. E, portanto, o que muitas vezes acontece, infelizmente, que é que têm um estágio não remunerado, segue-se outro estágio não remunerado, segue-se outro estágio não remunerado. O currículo é feito assim. Claro que isso não é o bom caminho. E, portanto, nós queremos todos que a economia melhore o suficiente para que as próprias empresas investam mais nos jovens. E o caminho tem que ser esse. Mas não se está a criar em certas empresas que se aproveitam dessa situação em que um trabalho está a ser substituído por essa parte dos estágios em que vai-se reciclando? Pode haver em alguns casos em que isso acontece, pode haver. Mas nós temos todos que dar condições para que as coisas evoluem. E para que as coisas evoluam. E eu julgo que estão a evoluir no bom sentido. Outro dos efeitos desta crise que temos vindo agora a falar foi a imposição de cortes no financiamento das instituições. Como é que acha que é possível manter a qualidade do ensino, seja ele a qual for, com a sobrecarga de trabalho docente, da degradação de serviços, instalações e equipamentos? Poderia continuar aqui a enumerar outras coisas? Nós temos que situar o problema. Há quatro anos nós estávamos à beira da bancarrota. À beira da bancarrota. Quando a Troika entreveu em Portugal, nós não tínhamos dinheiro para pagar os salários dos meses seguintes. Não havia dinheiro. Nós estávamos numa situação desesperada. E a intervenção em Portugal da Troika, portanto daquelas três entidades, não foi feita numérica de um ponto de vista completamente... Não se traduziu em ofertas. Não foi assim. Ah, vocês têm dificuldades? Então tomem lá. Não, traduziu-se aí. Vocês têm dificuldades. Com certeza nós vamos ajudar a que essas dificuldades financeiras se ultrapassem, mas há um conjunto de medidas que têm que ser tomadas. E nós realizámos... Muita gente já tinha realizado antes, mas o país inteiro realizou esta verdade. É que nós estávamos com um déficit do orçamento de Estado enorme. Estávamos a acumular uma dívida enorme e tínhamos que proceder a um conjunto de medidas de redução da despesa. E isso passou-se em todos os setores. Também se passou no setor educativo. O que nós sempre tentámos fazer foi lutar para que essa redução da despesa no setor educativo não se traduzisse numa degradação das condições de ensino. E eu acho que nós conseguimos isso. Porque, repare, as nossas diversidades estão melhores do que nunca. As nossas universidades e institutos politécnicos, o nosso ensino superior está melhor do que nunca. A nossa ciência está melhor do que nunca. Claro que isso vem de uma série de investimentos passados, mas vem também da capacidade que as instituições de ensino superior tiveram, tanto universidades como politécnicos, para resistir à crise, fazer das tripas coração e desenvolver a sua competitividade. Nós não temos neste momento... A qualidade de ensino não piorou em Portugal. A competitividade científica das nossas instituições não piorou, melhorou. E isso são boas notícias. São notícias de que nós nos concentramos naquilo que era algo em que se podia mexer sem atingir o essencial. Mas acha que chegámos ao limite? Até porque no mês passado disse que o FMI queria impor mais cortes, mas o senhor ministro disse que não havia mais cortes na educação. Eu acho que se nós prosseguirmos a via que estamos a prosseguir, que é uma via de redução progressiva do déficit e de melhoria da economia, nós chegámos ao limite. Ou seja, se continuarmos esta via de redução do déficit, de grande cautela nas despesas públicas e de progresso da economia, se continuarmos neste caminho, nós parámos. As indicações do FMI tinham de existir mais cortes na educação. Sim, nós sabemos que o FMI tem uma visão um bocadinho diferente da nossa sobre uma série de assuntos e sabemos que o FMI tem insistido sempre muito na educação. Eu julgo que há dois ou três aspectos em que nós não estamos de acordo com o FMI e esse é um... O caso da educação é um desses. Mas eu repito, se nós conseguirmos manter a trajetória que estamos a ter, que é redução da despesa, crescimento económico, crescimento do emprego, se nós conseguimos manter esta trajetória, nós vamos conseguir manter o investimento que existe no ensino superior e, em geral, no ensino. O seu Ministério da Educação e Ciência anunciou uma nova fórmula de financiamento das instituições. Além do número de alunos e de professores, vai também contar a investigação, publicações e também transferência de conhecimentos para a sociedade. Perante estas restrições financeiras, como é que pode defender esta nova fórmula de financiamento? Eu julgo que o que as restrições financeiras trazem é que é muito difícil haver grandes oscilações. Portanto, algumas oscilações têm que ser feitas, mas pequenas, porque estamos todos com orçamentos que estão já bastante contidos. Mas isso não quer dizer que alguns não possam subir e outros não possam descer. E nós temos que dar o sinal de que as instituições de ensino superior têm que prosseguir e estão a prosseguir o seu caminho de excelência, de empregabilidade dos jovens, de economia de recursos, de conjugação de esforços para a formação. E essa fórmula destina-se essencialmente a isso. E não acha que é possível que essa fórmula... Acho que é possível. E acho que todos nós percebemos que vivemos em momentos que não são simples, não são fáceis, são momentos difíceis que não terminaram, quer dizer, a Europa não está nos seus melhores dias, Portugal melhorou, recuperou, mas há uma série de riscos no horizonte, na economia mundial também e na economia europeia em particular. E, portanto, nós temos que prosseguir uma trajetória de grande contenção, isso não há dúvida. Mas o que é extraordinário é que nós, apesar disso tudo, melhoramos. Melhoramos porque nos estamos a concentrar no essencial. Repare, por exemplo, em relação à ciência. Nós, pela primeira vez, estamos nos fundos europeus a obter mais dinheiro do que ocupamos lá. De forma competitiva. Os fundos europeus... Bolsas de investigação? Sim, bolsas de investigação. Nós tivemos um sucesso fantástico. Este ano foi o melhor ano de sempre nos ERC, que são as bolsas de topo, topo, topo da Europa para os investigadores científicos, para os cientistas. Nós, em geral, nestes processos competitivos, como é que isto funciona? Isto funciona da seguinte maneira. Cada país põe um tanto de dinheiro num bolo comum, que é o bolo para a ciência. Foi o programa Quadro 7 e agora é o Horizonte 2020. Põe dinheiro nesse bolo. Esse bolo tem várias componentes. Tem o ERC, os serviços de cálcio, essas bolsas. Tem as bolsas de Marie Curie, tem bolsas para projetos, etc. E depois, todos os países competem por esse bolo. Mas aí já não interessa quem é que pôs mais dinheiro e quem é que pôs menos dinheiro. Aí o que interessa é a qualidade dos projetos. E nós, o que é natural, porque a ciência estava a crescer, nós durante muitos anos, nós punhamos mais dinheiro do que o que conseguimos ir buscar. E nós agora, finalmente, invertemos esta tendência e estamos a ir buscar mais dinheiro do que aquilo que lá pusemos. Isto significa uma coisa, significa que a ciência portuguesa melhorou imenso, se tornou mais competitiva e se tornou, por isso mesmo, uma ciência mais excelente e que dá mais oportunidades aos nossos jovens. Os nossos jovens eram a nossa economia. Estava a falar há pouco, deixe-me só, para completar, deixe-me só referir a este aspecto. Estava a falar há pouco da ligação empresarial, da transferência de conhecimento, do setor privado. Isso é fundamental. Não há nenhuma economia no mundo que sobreviva à custa do Estado. As economias sobrevivem à custa do setor privado, à custa do setor empresarial, em geral. E que a própria empresa promove essas investigações. E que a própria empresa promove essa investigação, exatamente. Mas Portugal, por contrasto com outros países, como é o caso da Bélgica, países europeus avançados, estou a dizer, como é o caso da Alemanha, como é o caso do Reino Unido, por contrasto com esses países, tem um tecido empresarial em que está ainda muito pouco virado para a investigação científica e tecnológica. Que investe muito pouco ainda na investigação científica e tecnológica. E por isso é um tecido empresarial que tem dificuldade em modernizar-se. E em alguns aspectos é excelente. Nós temos os melhores vinhos do mundo neste momento. É uma coisa extraordinária. Se formos ao Wine Spectator, que faz aquela lista dos melhores vinhos do mundo, nós temos três entre os primeiros quatro. É uma coisa extraordinária. E, portanto, há uma série de setores que se modernizaram, conseguiram fazer exportações notáveis. E isso existe. Mas nós precisamos que todo o tecido empresarial português se desenvolva. E ele não pode desenvolver-se para a economia que nós todos queremos, que é uma economia moderna, não é uma economia de salários baixos. Nós não podemos fazê-lo sem investimento no conhecimento e sem transferência do conhecimento das instituições de ensino superior para o mundo empresarial. Tomamos algumas medidas nesse sentido. Por exemplo, criámos programas doutorais em colaboração com empresas e demos benefícios fiscais às empresas que contratem doutorados. Portanto, tudo isto são passos no sentido de ajudar as empresas, ajudar o nosso sítio empresarial a ele próprio e ir encontrar nas instituições de ensino superior o conhecimento que necessita para se modernizar. Muito obrigado, senhor ministro, por ter aceitado o nosso convite. O Panorâmica fica por aqui. Este é o último programa da temporada. O E2 volta em breve.